Liga pro futuro, avisa que tamo chegando Deixa ele avisado que nós que tá no comando Só os top do lado e meu cash comprando tudo Alô, 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 alô futuro Liga pro futuro, avisa que tamo chegando Deixa ele avisado que nós que tá no comando Só os top do lado e meu cash comprando tudo Alô, 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 alô futuro Alô? Venha conosco Alô? Venha conosco para o nosso planeta Tipo assim ó, noite caiu, o relógio zerou Arrumada a equipe partiu, iluminando Deus abençoou E do nada o dinheiro surgiu Só não pode deixar corromper as suas amizades verdadeiras Nunca esqueça quem tava contigo na fuga dos picos correndo entre beira Hoje a beira que eu passo é o canto Tá lombada com a meia meia Antigamente era bode berrando Hoje a louca que sobe a ladeira A solteira satisca quando vê a prima passando na rua de casa Nunca me viu, não me conhece Tô no meu carro pra ir pra balada É aí que eu falo pra tu Pro futuro avisa que tamo chegando Deixe ele avisado que nós que tá no comando São os top do lado e meu cash comprando tudo Alô, 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 alô Cordão pra dentro da camisa e um rolete As minhas alucinações que fazem eu me envolver Querer saber o que eu penso é o gosto do poder Que hoje é dia de rolê e nós sai pesadão Pico, pico, pico Me dá um alô nos irmãos Noite é sombria e a loucura vem junto com ela Eu como ela sempre taco balinha na boca dela A maldade dela reflete no cordão de ouro Copo borrado da novinha com o batom novo Se engana pelo cordão e acha que eu sou bobo É que se eu fosse qualquer uma e permane era valioso Liga pro futuro e fala que tamo chegando Deixe ele avisado que é nós que tá no comando Tô top do lado e meu cash comprando tudo Alô, 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 alô futuro Liga pro futuro e fala que tamo chegando Deixe ele avisado que é nós que tá no comando Tô top do lado e meu cash comprando tudo Alô, 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 alô futuro